Então vamos lá, o Lira tá falando de imposto de 21 bilhões de reais, enquanto o Milley tá falando de privatizações na Argentina, então vamos comparar os resultados, vamos comparar as ideias aqui, a gente também tem algumas coisas pra discutir, vambora. O que que tá acontecendo? Eu não acostumei ainda que a gente não tem uma vinheta, mas o que que tá acontecendo? O Lira foi ontem na Expert XP, tava tendo sexta e sábado agora a maior feira da XP de investimentos aqui em São Paulo, sexta-feira foi o Haddad e sábado foi o Lira e... como é que eu posso dizer, cara? É interessante ver o Haddad, o segundo maior responsável pela destruição econômica do Brasil, perdendo apenas pro Lula, é claro, palestrando na frente de boa parte da estrutura de investimento do Brasil e não toma uma vaia. Eu acho interessante como tem gente que acredita que dá pra jogar bola com esse pessoal, que dá pra... Não, peraí, calma, veja bem, tá? Porque senão vai... Eu entendo, cara, eleições, a pessoa pensa assim, não, vamos comentar, não vamos falar porque a gente vai se arranjar problema. Tá bom, tudo bem. Fica quieto e não se arranja problema e daí você vai em paz pra Venezuela, cara. Mas enfim, o Lira tava falando durante lá, a Expert foi cobrada de algumas coisas, perguntar de algumas coisas, obviamente não cobrada porque não vão peitar ele, né? Mas ele falou, ah não, mas é porque a censura aí do X e tudo mais, esse negócio aí, o pessoal se empolgou um pouquinho, não tinha que ter entrado na Starlink. Então assim, mais ou menos passando pano pra censura do Twitter. Aliás, é muito bonito ver... Isso aí, amigos, me falaram, tá? É muito legal ver as pessoas desafiando as ordens e usando VPN pra entrar no Twitter e tudo mais, mas isso aí me contaram. Mas assim, claramente ele não tem problema com isso, ele só falou, é, não devia ter entrado na Starlink, porque, né, aí gera uma insegurança jurídica, nunca deveria ter extrapolado. Ah, o ministro mandou bloquear, mas, poxa, o que mais me preocupa é saber separar a pessoa jurídica, a gente não sei o quê. Tá bom, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Seu cagão. Se não deveria ter extrapolado, então quer dizer que o Xandão extrapolou os seus poderes, né, então tá errado. Então, obviamente, a pauta de pautar o impeachment dele é do covarde do Pacheco, que só tá ali pra defender as empresas da família dele e tudo mais. Agora, o Lira podia, assim, ajudar a pautar coisas que vão também ajudar a controlar o STF. Você vai fazer alguma coisa? Ah, coloca uma coisinha ali e tudo mais. Então, assim, eles têm duas teses. Cagão ou tem interesse. Aí ele fala, ah, não deveria, e não vai fazer nada. Enquanto isso, ele fala que, ó, não, mano, teve falta de... Opa, deixa eu dar uma reduzidinha aqui na câmera que eu tô na frente do texto. Teve falta de discussão aqui na hora de enviar o projeto de aumento da CSLL e JCP, Juros e Crédito Próprio, que é o aumento de imposto do governo. Ele falou, ah, faltou discussão e tal. Poxa, olha só, né. A gente tava querendo aqui, o governo tá querendo fazer um aumento de 21 bilhões de reais, porque o governo bateu um déficit só em julho, só em julho, de mais de 20 bilhões de reais, ok? Isso aqui cobriria o déficit de julho. E um déficit nominal, isso é um déficit primário, um déficit nominal de mais de 100 bilhões de reais, a gente tá em déficit de 1 trilhão e 200 por ano. Então eles tão querendo fazer isso. Então, faltou conversa, faltou, assim, quer dizer, ele não tá achando que tá errado. Ele falou, ah, isso vai ser muito difícil, vai ser não sei o quê, mas tá bom. Ele falou, ah, é quase impossível aprovar isso aqui, tá? Então o que isso significa? Isso significa que se não vão conseguir subir 21 bilhões de reais aqui, porque o Lira acha que é quase impossível, vão subir 21 bilhões de reais em alguma outra coisa. E aí vão subir o quê? No interesse difuso. Porque você tem os interesses concentrados, que são empresas, indústrias, etc, que quando elas vão tomar uma porrada de 21 bilhões de reais aqui, elas vão agir muito forte pra tentar impedir isso. E tão certas, porque imposto é roubo. Agora, quem que não vai agir pra se defender? Você pagando imposto na sua importação da Shopee. Você pagando imposto em coisinhas pequenas, porque pra você não vale a pena, não vale o recurso. Tem um exercício muito interessante de fazer que é o seguinte. Qual que é a menor moeda que você não pararia pra pegar na rua? Porque assim, você tá andando, você vê a moedinha ali, você fala, ah, eu não vou parar pra pegar. Se ela for de 10 centavos, isso significa que pra o coletivo dos brasileiros, 203 milhões de brasileiros, não vale a pena parar pra pegar 20 milhões de reais na rua. Então, se qualquer político ou qualquer corporaçãozinha fez, é um esforcinho, esforcinho, pra pegar 20 milhões de reais do seu dinheiro pra eles parasitarem você, ao tom de 20 milhões de reais, pra eles vale a pena. Mas pra você não vale a pena resistir. Você tá entendendo a assimetria? Você tá entendendo porque no fim das contas todo mundo acaba pagando mais imposto e se ferrando no fim das contas? Enquanto isso, o covarde tá lá, não, quer censura e tudo mais, vale lembrar. Ele é um cara que vive de ego, ok? E ele teve o ego ferido várias vezes nos projetos de censura. Na legislatura anterior, ele tentou aprovar a urgência da votação de pele de censura. Censura perdeu a votação pras eleições já de 2022. Aí depois o TSE deu um jeito de interferir lá e acabou. Só porque não tem lei não quer dizer que a gente não pode fazer. Foda-se. Aí depois teve o PL 2030, maio de 2023. Puta força, fez uma grande movimentação, perdeu. Então assim, tem uma mágoa pessoal dele com a pauta de censura no Brasil de que ele perdeu várias. Então agora também prestem atenção, porque agora que o X foi censurado, agora que o Twitter foi censurado, que era uma ferramenta muito boa de resistência, esperem uma nova votação de algum projeto de censura. Especialmente ali no Natal. Anota a data 16 de dezembro. Podemos ter uma votação desse tipo de coisa agora, porque é o interesse deles e é isso que é a direção que nós estamos andando. Outra coisa que também pode rolar uma votação de Natal é isso aqui. Senado acelera o projeto que altera a lei do Ficha Limpa para reduzir o prazo de ineligibilidade políticos. Vale mencionar, apenas o senador Eduardo Girão, candidato a prefeito, inclusive, em Fortaleza, do novo Ceará, se manifestou contra. E assim, as pessoas às vezes reclamam do Girão e eu tenho oposições que eu discordo com ele, ok? Ele é contra a legalização do jogo, ao seu favor. Por exemplo, eu adoraria chegar no ponto de Brasil onde o maior discurso, a coisa mais importante para eu quebrar pau com alguém não é o covarde do Lira, não é o Pacheco, não é o Leucho, não. É eu discutir com o Girão sobre legalização de jogo do bicho, ok? Agora é o único cara que se posicionou contra essa putaria. Com todo o respeito às putas, não quero insultar a profissão muito nobre de vocês, certamente muito mais nobre do que políticos. Então assim, eles estão voltando a essa discussão aqui e esperem uma surpresa de Natal deles tentando fazer isso. Outra coisa, Justiça Federal, essa semana, lançou que eles vão ter um novo sistema de bloqueio de criptoativos em exchanges. CriptoJude vai ser capaz de bloquear ativos digitais em exchanges de acordo com as requisões judiciais. Então assim, Bitcoin é uma defesa? É. É. Mas não quando está em exchange. No Brasil. Do outro lado, na Argentina, com a situação que nós temos, Milley baixando o imposto. O país, ou o país, que é o imposto em... Eu falei isso, acho que no vídeo passado, mas trazendo aqui também pelo contexto. Ele estava em 17,5%. Será baixado para 10% em setembro, então já estamos em efeito agora. Na segunda-feira agora começa. E eles anunciaram também que eles querem ir na direção de levantar o CEPO, que é a restrição cambial em janeiro de 2025, e deixar flutuar o peso, e que lá na frente, esse imposto vai ser eliminado completamente. Então, enquanto no Brasil está se falando de como que a gente vai colocar 21 bilhões de impostos aqui, e depois que não conseguir, como é que a gente vai atacar a outra pessoa? Milley lá do outro lado está baixando impostos. Não só isso. Ele também anunciou uma redução de impostos para compra e venda de automóveis. Então, baixou de... Era 1,5% a 2%, ele baixou para 1% agora, também o placamento não vai ainda mais ter custo, porque é ridículo. Baixou a 1% a alíquota de transferência de imóveis, e a emissão da cédula e título e tudo mais fica gratuito, porque fica digital, e colocou toda a digitalização desse sistema. Então, transformou o Detran em digital. Acho que o Tarcírio já fez isso aqui em São Paulo, mas ainda falta o Brasil a chegar nisso. E também, anúncios de privatizações. Com aprovação da lei de bases, cadê? Com aprovação de lei de bases, estão autorizadas privatizações, e vai toda essa galera aqui para a caixa. Então, Enarsa, Ays, Núcleoelétrica, isso aqui é importante, cara. Isso aqui eu falei no vídeo recentemente sobre meio ambiente e tudo mais, mas que, assim, cara, uma das melhores coisas, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo meio ambiente é uma cooperação para a energia elétrica de fontes nucleares. Se ele vai lá e privatiza isso, e você começa a ter geração de energia nuclear na Argentina, setor privado, querendo energia para caramba, baixa imposto, facilitando o comércio internacional. O Brasil está ferrado, cara. E nada mais justo. Tem que se fuder mesmo. Porque são as consequências, cara. Então, ó, vamos ter privatizações, a expectativa é concretizar as primeiras transferências nos próximos meses. Então, assim, para quem duvidou, Ah, Milley, eu lembro quando ele foi eleito deputado federal, um monte de gente falando Ah, porque não vai dar nada isso aí, Rafa. Por que você fica tendo esperança nesse ganho de liberta? Esquece. Não vai dar nada isso aí. Deixa. Milley vai perder. Bom, eu fui eleito deputado federal. Ah, mas não vai dar nada. Ele não vai dar... Ele vai concorrer presidente. Não vai dar nada. Ganhou as primárias. Não vai dar nada. Não vai perder a eleição. Ganhou a eleição. Mas não vai conseguir aprovar nada. Corte de imposto. Corte de imposto. Privatização. Nos primeiros meses, ainda dentro do primeiro ano dele, vai ter privatização. Salários estão retomando. A economia está retomando. A inflação está sendo controlada. E agora tem uma pesquisa também que mostra que ele tem 44%. Eu devia ter preparado isso, mas desculpa. Estou tendo que gravar meio que eu não correria hoje. Era uma pesquisa que mostra hoje ele com 44% de intenções nas eleições legislativas do ano que vem. O congresso deles vota meio a meio. A cada dois anos, metade do congresso vai para a reeleição. Fluxo um pouco diferente. Então ele conquistou em torno de 20% a 25% dos votos na primeira agora dele em 2023. E agora ele deve conquistar metade da nova câmara. Agora. E daí depois tem a outra e a outra. Então assim, ele fez as pessoas saírem de socialismo majoritário em... dois, três anos atrás. para eleger um anarcocapitalista para mostrar resultado para então as pessoas entenderem e quase a metade querer votar em libertários nas eleições legislativas de 2025. E aí ele vai ter a maioria da câmara. E aí ele pode ter uma maioria no senado. E aí, gente, se vocês acham que ele baixar imposto fazer tudo isso aqui e privatizar foi muito, espera ele ter corpo no legislativo, cara. nossa senhora. Então o espírito do vídeo hoje é o seguinte. Isso está acontecendo no Brasil. É censura, é imposto, farra de político, é bloqueio de cripto, é. Porém isso aqui acontece. Isso aqui acontece. Vocês têm que entender isso aqui de imposto. Vocês têm que entender essa covardia do Lira. e esse ser humano inadmissível que é o Lira ou essas coisas aqui como uma oportunidade da gente chegar nas pessoas e falar imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Isso aqui é uma estrutura de parasitas vagabundos que não possuem utilidade na sociedade civilizada e cujo poder precisa ser eliminado e devolvido para quem trabalha, para quem emprega e para quem investe porque essas são as pessoas que desenvolvem a sociedade. E na Argentina onde isso está sendo feito nós estamos tendo uma recuperação econômica, aumento dos salários e cortes de impostos e os investimentos estão indo para lá. Então a gente sabe que funciona. Essa é sua oportunidade de acordar as pessoas para esse fato. Porque não é mais uma especulação. Sim, não é mais uma especulação não é mais teoria é um fato que está acontecendo. Eu acho que o brasileiro mediano é instintivamente libertário. Só falta alguém chegar e explicar isso para ele. E eu sei que isso provavelmente é o que aconteceu com você. Quando você encontrou esse canal quando você encontrou essas ideias aqui você olhou e falou é o que eu achava o tempo todo só faltou alguém falar para mim que era isso aqui. Então é por isso que eu te convido seja um apoiador na minha campanha. Ok? A gente precisa inclusive de doações agora. A gente está quase em 100 mil reais na vaquinha. A gente precisa de doações mas a gente precisa de voluntários especialmente se você está em São Paulo. A gente está agora produzindo muito material para você poder levar para outras pessoas porque a gente tem o nosso conteúdo libertário interno mas a gente está fazendo coisas para você levar para outras pessoas que você olha e fala cara esse cara está com o pé aqui a gente só precisa puxar o outro. A conversa já está acontecendo a gente tem como fazer isso vem para cá. As pessoas querem ouvir isso. Não é só o teu amigo libertário não é só o teu amigo liberal. São as pessoas ao teu redor que você está sentindo o cheiro de que ele está querendo uma motosserra em cima do Estado. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente levar essa mensagem agora. É agora que as pessoas vão mais acordar para isso. E agora na raiva e na frustração disso aqui que as pessoas vão ter um caminho que é o da depressão que eu 100% entendo e o outro caminho que é o do vamos fazer alguma coisa. Precham o formulário aqui ele vai estar na descrição para vocês serem um apoiador nosso para vocês ajudarem a gente para a gente botar vocês para trabalhar especialmente se você for de São Paulo mas se você não for você vai conhecer gente e se você não for também a gente pode te direcionar para outros candidatos que a gente está apoiando pelo Brasil e lista deve sair semana que vem segunda terça deve sair a nossa lista de apoiados para a gente botar você para trabalhar nisso. Ah mas vai ser difícil. a maior parte de vocês duvidam que isso aqui aconteceria e está acontecendo. Nós estamos no começo de alguma coisa e vai levar alguns anos mas a gente tem que canalizar a fúria e a frustração disso aqui para transformar nisso aqui e a gente pode porque já foi feito. Eu estou há quase 10 anos nisso aqui fazendo o que muita gente achou que era impossível e agora eu estou chamando você para ser parte disso. Então daqui a alguns anos você quer estar fugindo do Brasil porque virou uma nova Venezuela ou você quer estar comemorando porque a gente está entrando em mais uma aliança libertária junto com o Milley aqui para uma grande reforma na América Latina. Qual desses futuros você quer ajudar a construir? O link está lá na descrição. Dia 6 de outubro é 3777 e tem muito mais coisa para vir por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.